Então vamos lá galera, vamos gravar aqui agora um cartão do Emuelec do Zero. Eu já tenho ele aqui a imagem salva, que eu já baixei, mas eu vou mostrar aqui como a gente vai baixar essa imagem. Então aqui é o seguinte, vamos abrir o Google Chrome. Aqui na barra eu digito Emuelec. Até digitei errado, mas mesmo assim ainda saiu. Então vamos aqui, você vai entrar no site do Emuelec, que é o site do GitHub. E vamos gravar a última versão. Aqui vamos gravar, que é para o aparelho TX9, TX3 e algumas variações de processador 905, 905W, 905X. Vamos usar essa versão aqui. Emuelec, Amilogic, Arm3.9, Generic.img. Então é esse o arquivo aqui que você vai baixar. Ok? Aqui eu já fiz, eu já baixei. O outro passo, você vai digitar Balena. Balena.at. Vai entrar dentro do site do Balena.at. E aqui onde tem Download for Windows, você vai fazer um download. É só clicar aqui, ele vai começar a fazer o download do arquivo. Você vai baixar o arquivo e vai instalar no seu computador. Então aqui eu já baixei a imagem e também já instalei o Balena. Então aqui agora eu vou executar o Balena. Aqui eu tenho a imagem. Lembrando que a imagem ela vem compactada. Vou colocar aqui. Então é bom você descompactar. O Balena ele também lê o arquivo compactado. Eu particularmente, eu gosto de fazer com a imagem descompactada. Porque não dá erro de forma alguma. Eu já, já aconteceu dele dar erro com a imagem quando ela vem compactada. Então aqui é o seguinte, eu vou abrir o Balena. Vou clicar aqui, ó. Flash from File. Aqui ele já me abriu a área de trabalho. Como eu não tenho muita coisa aqui, já me mostrou. Então eu posso abrir tanto o arquivo que está compactado, como ele descompactado. Eu prefiro de cima. Eu vou clicar aqui, ó. Emulek Armlogic. Ok. Eu vou conectar o meu cartão de memória no adaptador USB no computador. Pronto, eu coloquei aqui. Conectei o meu cartão de memória. Eu vou clicar em Select. Aqui, ó. Select Storage. Clico Select. Então aqui, ó. Eu tenho a imagem. Tenho o leitor já com o cartão inserido. E agora eu vou clicar em Flash. Ok, a gravação foi bem sucedida. Então foi tudo ok. Mas isso é só o começo, galera. Ainda tem bastante coisa, bastante itens para configurar. O primeiro, vamos fechar aqui. Se eu abrir o Windows Explorer, ele não vai estar me mostrando. Eu vou retirar o cartão. E vou colocar novamente. E ele já vai me abrir a partição Emulek. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, antes de colocar no aparelho, é colocar o DTB correto. Eu vou fazer aqui o seguinte. Eu vou pegar o DTB que vem nele. Que ele não dá o boot. Vou colocar DTB zero. Vou entrar aqui em Device Trees. E vou escolher o DTB da minha placa. Então assim, você tem que conhecer qual é o arquivo do seu... Do seu aparelho. Então aqui é o seguinte. Eu vou entrar em Device Trees. E aqui eu tenho uma série de arquivos correspondente a cada modelo de placa. O que eu vou fazer é um aparelho TX9. Então eu já sei que o arquivo do TX9 vai ser esse aqui. GLXP281 2GB. Então eu vou pegar esse arquivo. Eu vou copiar. E vou colar ele na raiz. Se só o aparelho for 1GB. Se for qualquer outro modelo. Então você tem que procurar qual é essa especificação. Então aqui eu vou colar. O arquivo que eu copiei do Device Trees. Então aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse arquivo e vou renomear para DTB. Então aqui eu vou apagar esse início. Que esse início é só para você identificar o arquivo. Então eu apaguei tudo até o ponto. E na frente do DTB eu vou colocar .img. Dou o Enter. Confirmo o que desejo alterar. E ok. Aqui o nosso cartão ele está pronto para dar o primeiro boot. E é isso que vamos fazer agora. Bom pessoal. Então aqui agora eu vou instalar o cartão novo. Vou inserir o cartão no aparelho. Eu vou desligar o aparelho. Vou inserir o cartão. Após você inserir o cartão. Embaixo do aparelho você vai localizar esse pequeno furo. Você vai precisar de um palito fino. Ou um clipe de papel. Ok. Então aqui no pequeno furo você vai inserir o palito. Você vai sentir o clique. Quando você sentir o clique você segura. Mantém pressionado. Então aqui ó. Inserir o palito. Sentir o clique você segura. E conecta a fonte. Continua pressionando o palito por aproximadamente 5 segundos. Quando aparecer a mensagem na tela. E você retira. E o sistema já inicializou. Ok. Ele continua fazendo toda a configuração. Tem que aguardar. Feito isso ele vai te dar essa tela de abertura. Esse vídeo de apresentação ele mostra somente na primeira vez do Emuelec. Depois se você quiser configurar para ficar sempre mostrando não tem problema. Pronto. Carregamos a primeira vez. A primeira coisa que vamos fazer agora é configurar o controle. Então eu vou conectar o controle USB no aparelho. E vou seguir a ordem que ele me pede. Né. No menu. Então ali ele está pedindo para mim pressionar o botão e segurar. Eu vou pressionar o botão. Vou segurar. Ele vai identificar o controle. E agora aqui ele vai pedir para você mapear o controle. Então você vai pressionar de acordo com o desenho. Então aqui ó. Você segue o desenho do lado. Que vai ser o mesmo desenho no controle. Então não tem erro. Né. Então aqui ó. Seta para cima. Depede up. É. Seta para baixo. Depede down. Então você vai seguir nessa ordem. Então aqui ó. Eu coloco seta para cima. Ele reconhece. Coloco seta para baixo. Né. Depede left para a esquerda. Para a direita. Então aqui ó. Eu vou pressionar o start. Vou pressionar o select. O A button. Você pode ver. Que ele é na mesma ordem que você tem aqui. Do controle. Então o A corresponde ao bola. Né. O B corresponde ao X. Se você estiver usando um controle de Xbox. Se estiver usando um controle de Super Nintendo. A ordem também é a mesma. Então aqui eu vou pressionar o bola. Que no caso é o A. Vou pressionar o B. Que no caso é o X. Triângulo. E o Y. Então você vai pressionar o L. O L vai ser aqui atrás. Ok. Então você tem L1 e L2. R1 e R2. Então eu pressiono o L. R. L2. R2. Left tab. É quando você aperta o direcional. Como se fosse um botão. Então eu vou apertar aqui ó. E aperto o outro. Ok. Agora são os analógicos. Você vai colocar. Para cima. Analógico para baixo. Esquerda. Direita. Agora é o analógico direito. Para cima. Para baixo. Esquerda. E direita. Agora muita atenção galera. Nessa última. Tecla que você tem que mapear. Que é a tecla do Hotkey. Que é a tecla que você vai sair do jogo. E também para dar os comandos. De salvar. De carregar. Dentro do jogo. Você tem que colocar no select. Então aqui agora eu vou pressionar novamente o select. Pronto. Clico ok. E o sistema emua leque que já está funcionando. Então se está gostando do vídeo galera. Deixa seu like. Dá essa força aí. Para que a gente possa continuar crescendo. Né. Se não for inscrito. Se inscreva no nosso canal. E vamos para o próximo passo. De configuração. Bom. Então aqui agora vamos apertar start. Então vemos que o menu ele está em inglês. Vamos mudar isso. Então vamos descer até system settings. Você aperta o botão bola. Do controle que ele é o botão que executa. E aqui vamos mudar a linguagem para português. Quando você manda voltar. Ele vai reiniciar o emulador. Pronto. E agora já estamos com o menu em português. O que vamos fazer. Vamos entrar em opções de jogos. E vamos deixar aqui a configuração que vai ser padrão para todos os emuladores. No caso aqui eu gosto de deixar o formato de tela automático. Para você não precisar. Né. Ficar ajustando. Que dependendo do emulador. Vai criar aquele formato esticado. Mas aqui se você quiser. Você pode colocar ele para a tela cheia. Entendeu. Ou qualquer outro formato que ficar melhor na sua TV. Se quiser colocar para a tela cheia. Você vai colocar o 16x9. Mas aqui eu vou deixar em automático. Suavizar a imagem. A gente vai ligar. Que ele vai deixar uma imagem menos pixelada. Aqui você deixa desligado. A não ser que você queira colocar moldura. Isso eu vou explicar em um outro vídeo. Aqui você deixa ligado. Para obter a melhor performance do emulador. Em retroceder. Nós vamos desligar. Porque quando você deixa ele ligado. Ele fica gravando. E pode causar lentidão em alguns jogos. A mesma coisa com carregar e salvar automático. Você vai deixar desligado. Para você salvar e carregar. Você vai usar o comando do controle. E vai salvar onde você desejar. Em filtros. Só se você quiser mudar. Isso você pode testar um por um. E ver qual que fica melhor. Eu deixo em automático. E escala pixel perfeito. A gente vai ligar. Porque ele também dá uma melhorada na imagem. Então basicamente aqui. Nessa configuração. É isso que mexemos. Então vamos voltar. Feito essas configurações básicas. Vamos passar para a parte. Onde vamos adicionar jogos via computador.